Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista deste caminhão contou que o veículo perdeu o freio no momento em que descia pela BR-146, no trecho entre Poços e Bandeira do Sul, na Serra do Selado. No desespero, dois ajudantes pularam do caminhão e ficaram feridos. O motorista demonstrou muita habilidade e conseguiu parar o veículo sem capotar. Através das informações colhidas no local, através de um condutor, o mesmo informe que perdeu o freio ao descer a serra, ao o veículo adquirir uma velocidade constante, chegando a 90, 100 km por hora, numa curva, ele comentou com os passageiros do veículo caminhão. Os mesmos se assustaram, abriram a porta e saltaram com o veículo em movimento, vindo a lesionar os dois. Munido de muita coragem, o condutor, ele simplesmente conduziu o veículo descendo o resto da serra até parar próximo a um barranco, onde ele parou o veículo totalmente. A serra apresenta muitos locais perigosos, urvas, muito fechadas, né? Mas essa é a primeira vez que eu vejo isso. É um acidente que... um incidente que quase se tornou um acidente. Um acento de émol star, Cardinal abornau. Um acento de vídeo sobre o treredores que decidiu o tre básico. Um acento de vídeo sobre o tre퍼 e o treühras que dizem o tre gorgeousação. Um acento de vídeo sobre o treคunder de a um acento da um acento roditação, O que é isso?